Quando você faz uma isca digital, tu troca o e-mail da pessoa por um conteúdo, o que geralmente a gente faz? A gente faz um conteúdo meia boca. Conteúdo assim, ah, vou fazer uma página de um e-book de cinco páginas, ou um livro não tão bem feito, a gente faz assim. Só que pensa comigo, se tu, o cara que é personal gratuito, tu baixa e é meia boca, na cabeça do cara significa o que? Que o curso do cara é o que? Meia boca. É meia boca. Então qual foi a grande sacada? Cara, se eu fizer o melhor livro de marketing, que o cara vai abrir e vai pirar, o que ele vai imaginar que é o meu curso? E eu vou dar assim, cara, isso aqui eu estou dando de graça para ti. Só sentir um gostinho. Eu vou dar assim, cara, isso aqui eu vou dar de graça para ti. Eu vou dar assim, cara. É uma coisa que eu vou dar de graça para ti.